E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Veio pra vaga do cruzeiro? Eles pediam um boa valência, experiência em dança e inglês fluente, né? E é caro a sua vaga aí? Você vai concorrer comigo? Pega o que eu recolhi! Gente, o pessoal da vaga do cruzeiro pode entrar! Olá, pessoal! Bem-vindos a esse processo seletivo. Vocês sabem que é de uma vaga de dançarino para um cruzeiro internacional. Eu vou fazer entrevista em inglês, tá bom? Tá bom. Ok, então, qual é a sua especialidade? Classical ou moderno? Moderno? Ok. Minha mãe é vivo, mas meu pai é assim. Infelizmente, infelizmente. Infelizmente. E você? Eu estudiamos ambos. Ok, parabéns! Pode me mostrar uma das suas coreografias? O que? Coreografias. Ok, eu trouxe... Eu vou... 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 E renasço das cinzas. É isso aí. Ok. Eu vou... Thanks. You're welcome. E aí, mano? Não tá afim de passar vergonha igual esses dois aqui na hora de soltar o seu inglês? Entra nesse link aqui que você vai fazer parte de um grupo select. Um grupo VIP ou Viper, se você preferir. Onde você vai encontrar condições ideais para você aprender o inglês. Condições muito boas. Você aprendeu o inglês de maneira, ó... Tranquila, top. Beleza? E, ó... Pode concorrer a uma viagem para Londres comigo? Londres de verdade, né? É a estação da Vepasa, não. E aí, gostou? Tchau. E aí, ó...